Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Fiat Valverde e hoje um comparativo que acredito eu que muitos de vocês esperam aí já há algum tempo, né? Strada Range e Strada Volcano, câmbio automático e câmbio automático 2023-2023. Quais são as diferenças entre esses carros? E os valores? Quais são? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, é um vídeo bem light, estamos num cenário até bastante rústico aqui porque é a cara desse carro, hein pessoal? Um carro bem robusto que encara qualquer tipo de terreno aí e situação. Legal? Picape mais vendida do mercado, mais querida, então coloquei ela justamente nesse cenário aqui um pouco mais light, beleza? Para vocês terem noção, já vou começar por quesito chaves, ó, Strada Volcano, Strada Range. Olha aqui para vocês verem, chave e canivete, as duas são iguais. Então, aqui já começa que não temos diferença alguma. Mas e o restante, será que tem diferença? Vamos acompanhar cada detalhe. Se inscrevam no canal da Fiat Valverde para não perder nenhum vídeo e sigam também no Instagram. Lá no Instagram, pessoal, postamos bastante informações de lançamento, ofertas, promoções diretamente aí para vocês, ok? Então, ficou curioso? Quer saber cada detalhe e o preço? Vem comigo! Pessoal, então vamos começar a fazer o comparativo aqui na parte externa dos dois carros. Primeiro, já estou fazendo a tomada aqui da versão Range, ó, essa é a frente da Range, faróis em full LED, faróis de neblina, grade ali também cromada e a base, um cinza mais escuro. A frente da Volcano segue a mesma configuração, sem alterações. Agora nós vamos entrar aqui entre as duas, ó, vem comigo, olha só, roda da Volcano. É uma roda de liga leve, diamantada. Vamos achar a configuração de pneu, 205-55-16 e agora a da Range. Percebe que muda um pouquinho a configuração de pneu e roda, roda diferenciada. É uma roda um pouco mais, vamos se dizer assim, chama um pouco mais a atenção, não que essa seja feia, não, essa chama um pouco mais a atenção. É um pneu Scorpion ATR e vamos achar a medida desse pneu, 205-60-15, né? Então, essa aqui é um 16, essa é uma medida 15, porém, uma roda diferenciada, a configuração é diferente, 205-60-15, né? A liga leve em si. Outro detalhe importante, aqui entre os dois carros ainda, fica mais fácil de mostrar para vocês. Esse badge lateral tem aqui o badge escrito Range. Na Volcano, ele é liso, ok? Subindo para os retrovisores, configuração na cor da carroceria, o retrovisor, a capa da Range, ela vem pintada em Black Piano. Então, aqui já tem uma certa diferença, né? Agora, pegando a tomada geral da lateral, ver se vocês vão conseguir enxergar um diferencial aqui, pessoal. Conseguiram identificar? Se não, já falo já. Estribo lateral. Original Mopar, a divisão de acessórios estelantes, Fiat. Essa é a Range. A Volcano, ela vem em 100. Você consegue colocar como opcional na concessionária. Esse borrachão, nas portas, tem presente na Volcano. Na Range, também tem. Outro detalhe que na Range vem presente. Esse parabarro, tanto aqui na parte traseira, quanto na parte dianteira. Tá vendo ali presente? Na Volcano, não tem. Ou seja, na parte externa, esses são os diferenciais. Rack de teto e Santo Antônio incluso. Também tem presente na Volcano. Tá vendo aqui? Barra aqui de proteção traseira do vidro tem presente nos dois carros. Capota marítima. Porém, aqui na Range, ela vem personalizada. Range. Na Volcano, vamos lá. Ela é lisa. Pessoal, esse vídeo, ele é bem light. É um comparativo bem rústico. Que faz jus o nome dos carros. Certo? Ó, traseira da Volcano. Tem presente aqui, ó. As lanternas mais fumê. Câmera de ré. Estão identificando, ó. Memorizando. Sensores de estacionamento traseiro. Agora vamos na Range. Vem comigo. Lanternas similares. Câmera de ré também. E sensores de estacionamento traseiro também vem presente. Vamos olhar o step? Vamos lá olhar o step. Ó, de uso emergencial. Vamos na Volcano. Vamos achar o step da Volcano. De uso emergencial. Mesma configuração. O... A caçamba também. Elas seguem na mesma configuração de ambas. Eu vou deixar na descrição a configuração de carga útil. E litragem também. Dos dois carros. Olha lá. Então aqui não muda nada. Realmente o que muda é algum detalhe mais de estética. Alguns opcionais, acessórios aqui no carro em si. Vamos dar uma olhadinha em motor. E depois nós vamos para o interior. No quesito motor. Os dois carros vão ser equipados aqui com o mesmo motor. 1.3. Quatro cilindros. Firefly. Que produz, pessoal. 107 cavalos aí na potência máxima abastecido no etanol. 98 na gasolina. E 13 quilos de torque. Aquela é a Volcano. Essa é a versão Range. Mesma configuração de motor para ambos. Ok? Então ó, vou só dar mais uma geral aqui no motor para vocês. Apesar que nós já gravamos esses dois carros. Avaliação técnica completinha, né? Mas só mostrando o diferencial. Motores similares aqui nos dois carros. Agora eu vou levar vocês para o interior dos carros. Para olharmos aqui a diferença entre a Volcano e a Range. Estou aqui na Volcano. Olha a configuração de porta. Toda em preto fosco. Olhem os bancos. Tanto o traseiro quanto o dianteiro que nós já vamos olhar. Acabamento em preto fosco. É um tecido bem diferenciado. Estampado no centro. Tecido cinza nas laterais. E aqui o acabamento em costura branca. Reparem bem. Todo o teto na configuração preto fosco. Ó, a parte traseira aqui ó. Tudo de couro ecológico. As bases também. Vamos na porta dianteira da Volcano. Olha lá. Não tem soleira. Olha os bancos. Semi concha. Tem apoio de braço. Vamos prestando atenção pessoal. Volante multifuncional. Revestido em couro. Todo detalhe em black piano. Computador de bordo completinho. Ó, multimídia. E ar-condicionado digital. E câmbio automático. CVT. E tem carregador de celular por indução. Vamos dar um confere na Range. Qual que é a configuração de interior. Entenderam bem o interior da Volcano? Toda acabada na configuração preto fosco. Um preto mais sóbrio. E aí também tem tecido e couro ecológico. Agora sim. Entrando na Range. A configuração de porta é o mesmo padrão da Volcano. Porém, como tem esse estribo lateral. Facilita a entrada também. É um carro já legal para entrar. Mas já ajuda. Os bancos. Aí vem uma configuração diferente. Couro ecológico. Lateral marrom. Costura também marrom. Olha lá. No encosto. E todo o teto na configuração preto fosco similar a Volcano. Os bancos dianteiros na parte traseira. Seguem o mesmo padrão. Lá da Volcano. Um detalhe que eu não mostrei na Volcano. Tem entrada USB ali na parte traseira. Vamos para a porta dianteira. Que segue o mesmo padrão da Volcano. E aí tem um detalhe a mais aqui. Soleira personalizada a Range. Na Volcano não tem, né? Olha os bancos dianteiros. Personalizado o Range. Couro ecológico. Marrom nas laterais. E costura também em marrom. Tem o mesmo apoio de braço que a Volcano. Volante mesmo a configuração multifuncional. Revestido em couro. E aqui no painel aí sim tem uma diferença. Aqui na Volcano ela é na mesma configuração de cores. Aqui ela segue aquele padrão marrom. Multimídia também. Tem todos os recursos aqui de esporte, tração e estabilidade que na Volcano tem presente. O Badzinho Range. Ar-condicionado também é digital. Também tem carregador de celular por indução. E o câmbio também CVT. Ou seja, o que muda desse carro para o outro. Soleira. Configuração de bancos. Painel aqui. Porque praticamente todo o restante dos itens que realmente são funcionais na mesma configuração. Realmente muda a parte estética. E vamos falar que esses bancos aqui são bonitos, hein pessoal? O que vocês acham? Agora eu vou falar preço para vocês. Muito bem pessoal. Chegou a hora que eu irei falar para vocês. Preço. Qual que é a diferença da Volcano para a Range? Estou a bordo aqui da Range. Ok? Gosto muito do interior desse carro aqui. A Volcano. Ela é um carro, para quem gosta de um carro mais sóbrio. Na mesma configuração completinha. Mas um carro mais discreto. A Range, quem gosta de um carro mais imponente. Pode ser bem legal. Os bancos também diferenciados aqui. Eu achei muito bonito esse carro. Realmente eu gosto dele. Mas eu queria saber a opinião de você. Qual desses dois carros vocês preferem? E qual desses carros vocês levariam para casa? Tá bom? Então vamos fazer essa gincana aí com vocês. Muito bem pessoal. A Volcano hoje, se você tem CNPJ. Você consegue comprar esse carro com os itens de série e pintura sólida básica aqui na Fiat Valverde por R$ 111,990. Então preço bem abaixo do que é sugerido pela montadora. Porque para CNPJ ou produtor rural tem um desconto bem interessante. Esse já é o desconto. Perfeito? A Range, como ela é um carro que ela tem um pouquinho mais de acessórios, detalhes como vocês viram aí. R$ 116,990. Ambas 2023 com os itens de série e pintura sólida básica. Quer saber um pouco mais da configuração de cada carro? Quer conhecer esse carro? Quer fazer um test drive? Pode visitar uma das nossas lojas da Fiat Valverde. Campinas, Paulínia, Jaguariuna e Amparo. Hoje eu estou especificamente gravando em Jaguariuna. Eu escolhi esse canto aqui, esse local para gravar. Coloquei os dois carros aqui. Lugar mais rústico. Então transmite realmente a realidade do carro. Pessoal, e um grande diferencial desse carro em relação à concorrência é a suspensão traseira desse carro. A suspensão traseira tem ali o seu eixo rígido. Mas a suspensão em si de amortecimento é uma mola parabólica semielíptica. De mola única. Isso faz com que o carro aguente mais carga e dure mais também. Tem uma durabilidade melhor. E ela não é aquela suspensão convencional de carro de passeio. Que é simplesmente a mola. Uma mola ali. E também a helicoidal e o amortecedor pressurizado. Esse é realmente mais robusto voltado para o trabalho. Curtiram os dois carros? Comenta abaixo qual é o seu preferido. Se inscreva no canal, ative o sininho. Siga a Fiat Valverde também no Insta. Porque nós lá postamos muitas informações. Até mesmo coisa que não vem aqui para o YouTube. Ok? Vejo vocês no próximo vídeo. E vão ficando ligadinho aí. Tem muita informação em breve. Valeu, pessoal.